Fui Aquilo que não quiseste que eu fosse Foste aquilo que não imaginei que eras Fomos dois desconhecidos dialogando E pensávamos que fôssemos aquilo que não fomos Assim, nossos caminhos se cruzarmos Providos daquilo que pensávamos ter Daí, tropeçamos e caímos E foi que descobrimos que mentiamos Assim, nossos caminhos se cruzarmos Providos daquilo que pensávamos ter Daí, tropeçamos e caímos E foi, descobrimos que mentiamos Um para o outro Um para o outro E então fracassamos E então fracassamos E vimos que éramos iguais E éramos iguais Éramos iguais Éramos iguais Assim, nossos caminhos se cruzarmos Providos daquilo que pensávamos E aí E aí E aí E aí E aí